MÚSICA 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 O céu e o céu, o céu e o céu E vamos olhar pro tempo Se lembra que tem rebaixo Já me pede mudar aqui Que oração Não respondi, mas tô desenvolvendo O céu e o céu, o céu e o céu Mas não tem rebaixo Na vida inteira Também tô preocupado Com a contratação Se lembra que tem rebaixo Se não é feio, é feio E a missão E o céu 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 Se lembra que tem rebaixo É feio E o céu, o céu e o céu Eu vou ficar no palco para as finas Eu vou ficar no palco para as finas E o céu, o céu e o céu E na terra Eu vou ficar no palco para as finas Só quem gostou tem que falar da voz Acho que só quem dá gosto do talento Ele não vai lá Com a mulher Obrigado.